Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT, Vitória sofre a injustiça. O seu passado obscuro é o responsável da nossa filha estar naquela cama neste momento. E paga caro por esconder um segredo. Sabia que a Vitória teve uma filha que ela abandonou? A Vitória não abandonou a filha. Por isso eu não consigo entender, eu não consigo entender. Então, então todo mundo conhece o segredo da minha esposa, menos eu. Nesta terça, 5h15 da tarde. Por favor, me diga quem é o pai da filha da Vitória. Triunfo do amor. Triunfo do amor.